Eu amo seu jeito de pensar, eu amo seu jeito de agir Há uma vontade de me amar, adoro seu jeito de sorrir Sinto seu cheiro pelo ar, sinto seu gosto por aqui Se a vontade acabar, eu vou correndo e chego aí Tenha vontade do seu beijo, tenha certeza desse amor Tenha vontade desse queixo de agarrar e sentir calor Tenha certeza de te amar, tenho um amor meio guardado Mais a certeza de ficar, mais cada dia ao seu lado Tô aumentando o meu sentir, quero te ter sem te tocar Acho que amo mais você, do que tu podes aguentar Se tu casar comigo agora, eu vou dizer que ainda te amo Do mesmo jeito e a mesma forma que eu montei os nossos planos Eu formei o meu casal, meu sentimento já mudou Ultrapassando qualquer grau, só te dizendo quem te amou Foi mesmo o cara que falou, na mesma rua e mesmo lugar Mas a certeza só aumentou, eu tive a chance de te amar Eu amo seu cabelo tão longo Suas partes mais gostosas do conto Nem te conto como amo você Mas se gosta tanto de escutar, vou te dizer Eu te amo tanto, minha mina E não tem mais graça e nem rima Eu te amo tanto, minha mina Eu te amo tanto, minha mina Já tô indo